É aqui na Santa Cruz Decorações que você encontra tudo o que você precisa para o acabamento da sua decoração. Cortina sob medida, persianas, pisos de madeira, carpete de madeira de todas as marcas. Eles têm um preço muito bacana que eu quero te passar logo de primeira. É o carpete de madeira Trevoflex. A promoção aqui está muito legal, né, Júnior? Bem abaixo do preço, de custo quase que isso daí. Deixa eu te passar o preço. R$ 26,90 o metro colocado. É um preço muito bacana, menos as chapinhas de acabamento. Menos a chapa de acabamento. O resto completo. Tudo completinho. Aliás, tudo o que você precisa para piso aqui você encontra. Olha, Paviflex, DecorFlex, borracha pastilhada, aquela antiderrapante. Todo tipo de forração de piso você acha aqui. Tapetes importados, chineses, belgas, né? As cortinas sob medida que eu já te falei. A promoção também no papel de parede. Vem cá dar uma olhadinha. Aqui você vai encontrar papel de parede importado, que é este. Olha que bonito esse infantil. Este aqui também que está super bacana. Mas a promoção deles é no nacional, tá? Papel de parede nacional, R$ 28,00. O rolo com 10 metros colocado. E você tem várias opções de padronagem aqui no papel de parede nacional. R$ 28,00 o metro, aliás, o rolo de 10 metros colocado. E são infinitas. Olha, tem passadeira, tem tapetes grandes. Aqueles tapetes são belgas? É belga. Estão lindos? Tem tapete belga, tem os chineses. Tá certo. Várias opções aqui de cores e padronagens. De segunda a sábado, das 9h às 19h30, aos domingos, das 10h às 17h. Rua Santa Cruz, 1684, na Vila Gumercindo. Telefone 5062-9850. Santa Cruz Decorações. Muitas opções para você acabar de decorar a sua casa com capricho. Pousa para você acabar de decorar a sua casa com capricho.